Fala galerinha, beleza? Mais um dia aqui na Feira dos Carros, trazendo promoções pra vocês Eu vou começar esse vídeo aqui agradecendo, tá aí o telefone do canal, telefone, zap, grupo, quiser entrar no grupo E também é o Pix do canal, agradecer aí, seu Raimundo Nonato, lá do Piauí Gente fina, o canal ajudou ele a adquirir um carrinho aí, e ele fez o Pix aí Seu Raimundo, obrigado ali, viu seu Raimundo Já encheu o tanque da moto, viu? Ajudou demais Pensei que esse bichão tava à venda, ó Mas não tá não Então tá aí, se você quer ajudar o canal de alguma forma, quer participar do nosso grupo, o contato tá na tela aí Tá vendo, ó galera DDD62, viu? DDD62, é um 2011, Vectra GT, bonito, viu? Quase rodando, hein? Tá lindo o carro Então, obrigadão aí, seu Raimundo, por ter ajudado o canal Se você quer ajudar o canal também, qualquer quantia é bem-vindo R$1,50 no Pix aí, ajuda já na gente, no combustível Ajuda aí a gente a tá sempre trazendo conteúdo pra vocês Se você não tiver condição de fazer um Pix, não tem problema, galera Aqui é agradecimento, viu? Mas você pode me ajudar da seguinte forma Clicando, comentando e compartilhando Clica no legalzinho, comenta aí E compartilha o vídeo, você já vai tá me ajudando demais E eu vou mostrar o telefone de novo Tá aí o telefone, ó Quem entrar no nosso grupo do Zap, quer comprar um carro à vista ou financiado Só chamar nesse número aí É só Zap, galera, não é ligação não Vamos seguindo pra feira sem enrolação Obrigado pelo carinho de vocês Que Deus abençoe, que Deus abençoe esse dia aqui Que seja um dia abençoado Feira bonita Olha o Civicão aqui Dia de domingo, dia de feira Estamos cedo aí, trazendo conteúdo pra vocês Espero que vocês encontrem o carro dos sonhos aí nesse vídeo de hoje Que Deus abençoe aí Geralmente, muita gente consegue encontrar o carrinho aí e ser feliz Conceito 2012, 122 mil km rodado 67,900 Cor branca Lindo, hein Olha que top O Civic é chique demais, hein, galera Comenta aí Teria ou não uma joia dessa aqui na garagem? Falteria fácil, viu Fácil, fácil Ó um Esse aqui é ágil É isso? Não, aceita o troco, né Que ágil Tô doido Mas que dia de letra doida é essa aqui? Não parece ágil? É aceito Aceito, troca 2011 barra 12 1.8 Completo Não tem o preço Esse aqui é um Nissan Tida É isso mesmo? Vou conferir o nome ali atrás Mas eu acho que é isso Nissan Tida Vamos dar uma olhada ali O telefone tá aí na tela Não tem o preço Vamos ver se aqui atrás tem o preço É um Nissan Tida mesmo Olha aí a máquina Tá aí, ó 27,900, hein Tem preço esses carros, hein, galera Pra ser completão desse jeito E aí E é bonito Eu acho massa esse design aqui Agora esse upzinho aqui Minha amiga tá roubando a senda, viu Pensa num carrinho Invocado aí Todo vermelhinho por dentro também Carrinho desenrolado Estiloso, hein Olha aí Lindinho demais, galera E aqui Vamos para as informações aqui 2014 barra 15 Completo Computador de bordo Somos de peça Chave 83.000 km rodado 52.500 E aí, meu patrão Só o ouro Aceito, troca Carro de menor valor Tá aí, ó Lindinho, hein Lindinho demais Gostou? Chama no zap Chama aqui Poxa, tem a nova Nova Twist Tá vendo aqui também, ó Nova Twist 300 Ah, não Tá vendo, não Olha aí Zerada A nova 300 Tem um papelzinho Pra você queira a venda Mas não é, não Vamos aqui Será que tem coisa boa Pra vocês hoje? Será que tem promoção? Caraca, olha que motona Rale, Deus Caraca, hein Chique, hein Nossa, olha essa moto, velho Isso é invocado, hein Vamos aqui Será que tem coisa boa? E aí, meu patrão Você tá bom? Bom, bonito E cheio da grana Aí é o cara Olha aí, galera Aqui é chique Viu, galera Aqui é chique O preço dessa nave Cento e oito Aceita proposta Cento e oito A bicha é diesel Essa aqui Cento e oito mil Aceita proposta E vai e troca também Vai e troca Vai e troca Quantos mil rodadas Ela tá? Noventa mil Noventa mil Olha aí, galera Noventa mil rodadas Cento e oito mil Pode fazer o Pix Pro homem que é sucesso O telefone tá na tela Coloca o DDD61 Senão você não consegue Falar com ele, não Bença, pai Ó, o cabo a mais Você tá bom, meu querido? Só alegria Ó, aqui, ó Chama Ei, menino Olha só, papai Quer ficar mais bonito? Compra uma bicha dessa Aqui é fita e touro Meu querido Aqui Só não vem o chifre Mas o couro vem Não vem o chifre não Mas vem o couro Ó, aqui Do touro só ficou o couro Arrancaram o chifre Ou então modernizaram o chifre, ó Eita, menino Aqui é chique, viu? E aí? Compensa ou não compensa? Tourozona Adiso Tá aí a máquina Tem interesse? O telefone do dono tá na tela Só travar o vídeo aí Chama no zap Aceita a troca E aceita a proposta Vamos pro mais em conta aqui? Ó o mais em conta aqui, galera 2010 Tá bom de preço esse carro, hein? Pra ser completo R$ 25,300 Tá aí, ó Bonitinho na cor prata Olha aí que top Gostei, hein? E aí? E abre a prazo Esse tá chique, viu? Olha que top Os meninos estão enjoados na feira, viu? Esse tá bonito, hein, mano? Caraca Foi pintado esse carro? A pintura tá zerada, bicho Aí, galerinha Por dentro também tá bom, viu? Completinho Naquele estilo Não é completo mesmo usar, não, viu? É completo mesmo Tá aí o telefone do rapaz Ó, tem interesse Esse aqui vai, troca ou não? Vai Vai também? Vai, troca também, viu? Deus me livre Aí R$ 25,300 Tem interesse? Trava o vídeo E chama no Pix Falou, mano? Fica com Deus Só colocar o 61 Viu? Aqui, ó Coloca o 61 Chama no Zap Aí Olha o Marelazão aqui É Olha o Marela, o Marela Rapaz 2006 Barra 7 Completo Vendo e troca 123 mil km rodado R$ 19,500 Aê, meu garoto Aí sim, hein? Olha o Marelazão bonito Eu filmei esse Marela outras vezes, hein, galera? Essa Marela vai ser minha Essa Marela aqui Eu tô com vontade de levar lá pra casa Eu tô com vontade É Ele tem um 140 Galerinha Olha aqui, bebê Olha aqui a chave da máquina Vamos ver esse trem Liga Ó Já era, pai, ó Já fiz o Pix É, menino Bora, galera Aqui Eita, poxa Tá no neutro esse trem Deixa eu ver aqui Pai, né? O Marelazão, ó Deixa eu encostar essa porta aqui Pra não dar nenhum prejuízo Galerinha Ó Ó o moleque Porra Afiadinho, bebê, ó Bateu, pegou Rapaz Gostei, hein? Pode fazer o Pix? Ó aí, galerinha, ó Bateu, pegou, rapaz Olha só Marelazão, cadê esse capo desse trem? É aqui, ó Porra Gostei, viu, galera? Tá aí, tem interesse? Ó o telefone do homem 19,500 Motorzão, pancada Triscou, pegou Eu pensei que a bicha não ia ligar, velho Ó o barulhinho do motor Deixa eu tirar o fone aqui Porra Da hora, hein? Marelazão, chique Gostei, viu, macho? O motor tá afiadinho, ó Caraca Eu tava comprando ele E olha o quanto giruzão aqui da bicha Ele aumentou o preço dele Aumentou? Ele gera 18 mil Não, mas acho que ele deve fazer Ela tá só com 123 mil rodado Caraca Ó o quanto giruzão lá Porra, e a bicha para na lenta Só o ouro Tá aí, galera, ó Tem interesse Bora seguir na feira Ó aí, galerinha Voltando com vocês aqui Gostaram da maré? Só chamar no zap Ó uma estradinha aqui Basiquinha 2011 Tá aí o telefone, ó Aceita a troca Essa estrada tá contigo, macho? Tá contigo essa aqui? E o preço? 27,500 27,500 Básica 27,500 Olha aí, galera, ó Vou tá encerrando esse vídeo com vocês aqui Gostou de algum dos carros É só travar o vídeo Chamar no zap Desculpa a brincadeira aí, galera A gente tem que brincar mesmo na feira Tamo junto Marela Zona tá top Tem gente que critica Mas se souber cuidar, mano É um carro completíssimo Telefone PIX tá na tela Se você quer contribuir com o canal Um real, se quantos centavos Fica à disposição Se você não tem condição de contribuir Já ajuda demais Clicando no joinha E compartilhando E deixando seu comentário Tamo junto E até o próximo E deixando seu comentário